O Globo News Painel discutindo a situação que se criou no Oriente Médio, ou que está se criando no Oriente Médio, a partir da guerra civil na Síria. Como a gente costuma fazer no Globo News Painel, uma questão ficou em aberto ainda ao final do primeiro bloco, dos nossos três participantes. O Salim Nasser já tinha falado a respeito, o Gunther Hutzit, e agora chegou a vez do Reni. E respondeu, de tentar responder, porque no fundo é uma questão, uma provocação intelectual. Nós estamos diante de, como o Gunther disse, de um confronto entre a fragmentação e o redesenho do mapa durante médio, que muitos consideram tão artificial que jamais resistiria mesmo, até um milagre, que tenha resistido durante mais de 80, 90, 100 anos quase. Ou, ao contrário, Reni, na sua avaliação, é possível imaginar que, mal ou bem, por interferências de fora ou não, o mapa como ele é hoje da Síria e daquela região, continue sendo o mesmo? Acho que, em última instância, não. Mas esse conflito ainda vai ser longo e vai demorar muito tempo. Acho que nós estamos caminhando, talvez, para alguma coisa próxima ao que nós vimos no Líbano, 15 anos de guerra civil ou algo do tipo. Tem alguns estudos da Universidade de Uppsala, na Suécia, onde eles levantaram que, desde 1985, o número de guerras civis, apenas 18 vezes os rebeldes foram capazes de vencer o governo dominante. Dessas 18, 6 delas aconteceram por algum golpe de Estado, ou seja, não houve confronto entre insurgentes. E a maioria dessas vitórias acontece no primeiro ano. Nós já estamos indo para o terceiro ano, o que significa que os rebeldes na Síria vão ter muita dificuldade. Dos outros 12 casos que sobraram, 7 deles, a vitória dos rebeldes vem aonde? Vem em estados muito fracos e falidos, da África, Aitia ou até Afeganistão. Ou seja, a conclusão é, na maioria das vezes, quando os rebeldes conseguem ganhar, isso acontece no primeiro ano e depois, acontece quando o governo entra em colapso e não a vitória militar contra a força atuante. Claro, isso nós não estamos falando se a gente trouxer uma intervenção externa, militar, OTAN, ONU, o que quer que seja, Estados Unidos participando, a gente sabe que teve a discussão das armas químicas ou não, os americanos falaram que esse poder ia ser a linha, o demarcador ali da linha vermelha, né, que se passasse, os Estados Unidos iam pensar numa intervenção. Mas eu acho que até o fim do caminho nós estamos falando do quê? Sim, de uma fragmentação desse Estado, mas isso pode levar muito tempo. E aí essa guerra vai se estender. A gente tem que lembrar que a Síria, ela é um microcosmos do Oriente Médio em muitas questões. Daí a importância desse conflito para quem, como nos acompanha, quer entender o que acontece no Oriente Médio. Exatamente. A gente olha, e mais particularmente, eu acho que se assemelha ao caso do Iraque, porque as diferenças, uma minoria controlando o poder por muito tempo, só que invertida, né, no caso do Iraque você tinha os sunitas controlando os xiitas, e na Síria você tem o inverso. Então, e olha o que aconteceu, uma intervenção militar americana, uma tentativa de consertar o Iraque, não está estabilizado, longe disso, então a Síria provavelmente caminha para um caminho parecido. Nasser, acho que é uma boa hora agora a gente falar do papel dos Estados Unidos nessa situação. Sim. Como o Reni acabou de mencionar, e nós tivemos aqui a oportunidade, várias vezes também no Globo News Painel, de analisar o que foi a intervenção americana, a invasão americana do Iraque, um programa que nós lançávamos recentemente, lembrando os 10 anos da invasão, chegou à conclusão unânime que se tratou de um dos maiores desastres contemporâneos de política externa, baseado numa ideia, baseado sobretudo numa ideologia, numa visão de mundo. Que possibilidades, na sua avaliação, se desenham dos Estados Unidos tentarem algum tipo de intervenção direta na situação da Síria, em função da experiência que tiveram com o Iraque e agora recentemente também com o Afeganistão? Sim, acho que uma das consequências fundamentais da invasão do Iraque e da guerra no Afeganistão é que as chances dos Estados Unidos pensarem em intervir diretamente na Síria são próximas de zero, na minha opinião. Mas isso não quer dizer que eles estão totalmente inativos com relação a isso. Desde o fracasso iraquiano e, sobretudo, sob o Obama, os Estados Unidos fizeram algumas mudanças no seu modo de intervir no mundo. Eles colocaram mais ênfase nas sanções econômicas, políticas, restrições, etc. Colocaram maior ênfase na questão da comunicação, da guerra de propaganda, da guerra eletrônica, digital, e fizeram a guerra por interpostas pessoas, quer dizer, colocaram terceiros para fazer a guerra por eles. É o que eles estão fazendo na Síria, é o que eles estão fazendo no Iraque, é o que eles estão fazendo em outros lugares da região. Mas, sobretudo, na Síria, em que eles estão armando os rebeldes, estão ajudando os rebeldes. Quando eles se referem, por exemplo, à questão da linha vermelha, do uso de armas químicas e tal, a mim, isso me lembrou muito os episódios pré-invasão do Iraque. Você primeiro começa a montar o cenário para ir justificando as várias medidas de punição que você vai tomando. É o que nós assistimos durante 10 anos com relação ao Iraque, ou 12 anos antes da invasão. E o que isso faz com relação aos demais? Você eleva o custo político para a Rússia e China de se colocarem como barreiras a novas sanções contra a Síria e assim por diante. Não me parece que seja ainda a preparação para uma invasão. Então, esse é o primeiro ponto. Os Estados Unidos estão trabalhando intensamente para proteger os seus interesses ali. Há um segundo trilho no qual eles estão trabalhando. Eles percebem, o Obama acho que percebe isso, sem que haja uma, pelo menos aparente, um aparente avanço na questão palestina, eles estarão sempre numa posição fragilizada no Oriente Médio. Então, eles tentam fazer, ao mesmo tempo, avançar essa tentativa de normalização das relações com Israel. E é assim que se explica, por exemplo, a iniciativa do Catar de alguns dias atrás, de dizer, não, acho que nós poderíamos aceitar uma troca de terras. É interessante porque o Catar, em princípio, não fala em nome dos palestinos, mas está muito próximo das posições americanas. E isso explica também o comportamento dos Estados Unidos com relação a vários outros dossiês da região. A paz entre os curdos e os turcos, a paz entre os turcos e Israel. Quer dizer, você percebe que há um movimento de tentativa de reforçar os campos em que se está bem, onde você tem seus aliados, etc., para poder enfrentar de um modo diferente o cenário. Eu vou voltar a alguns dos atores lá, particularmente um que foi importante aqui no Brasil na semana passada, que é o... estou me referindo ao Egito e à visita do presidente Mohamed Morsi aqui ao Brasil. E o papel do Egito é fundamental, sobretudo, no mundo cultural e político árabe, pela importância da principal sociedade de massa. Mas nós estamos falando ainda dos Estados Unidos, Gunther. E o que chamou a atenção, quando a gente considera o dilema, no qual a guerra civil, o dilema é uma palavra que eu estou usando. Na minha opinião pessoal, que a guerra civil colocou o presidente dos Estados Unidos, é a ideia de que, após ele tentar se retirar de duas guerras começadas pelo seu antecessor, e dizer claramente que ele está mais preocupado agora com a China e com a Ásia do que com o Oriente Médio, os fatos o puxam pelo pé. E o puxam para uma situação que vocês mesmos caracterizaram como perigosa, imprevisível e o que é pior, sem hora, dia ou horizonte para acabar. O que está acontecendo com a estratégia americana no Oriente Médio, a partir da guerra civil da Síria? Eu acho que o Salem colocou bem, ele está tentando rearticular as suas alianças regionais que foram destroçadas com essas revoltas árabes. Mas, principalmente, o grande problema que eu vejo é que, como o Renan tinha já adiantado, o presidente Obama já tinha traçado a linha vermelha. Usou a arma química, nós vamos intervir. E, realmente, está se comprovando que houve o uso da arma química. Há uma grande discussão. Eu, pelo menos, na minha opinião, que essa semana teve aquela grande discussão de que um órgão da ONU diz que foram os rebeldes, depois sai o representante para acompanhar os direitos humanos na Síria, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, dizendo que não foram os rebeldes. Ou seja, até na própria ONU esse conflito já está se repetindo. Quer dizer, não se sabe se houve, não se sabe quem foi. São duas incógnitas. Então, até a própria ONU está sendo contaminada por esse debate. Mas eu vejo o grande problema dos Estados Unidos, que acho que, em hipótese alguma, em Washington, se pensou na possibilidade de, como eles dizem lá, boots on the ground, soldados no chão. Mas sim uma intervenção. Intervenção aérea. O tom da França mudou também. Sim. Então, o que até o governo e os mais chegados aos democratas diziam? A defesa antiaérea síria é muito forte, até isso é perigoso. Com os dois ataques, na verdade, o primeiro ataque israelense em janeiro à Síria e os dois ataques da semana passada, se começa a questionar, será que é tão forte assim? E se você lembrar que Israel destruiu uma instalação nuclear com a ajuda da Coreia do Norte para a Síria quase dois anos atrás, a ideia de que as defesas antiaéreas sírias sejam muito eficazes está meio abalada. É por isso que começa a haver uma pressão, principalmente dos republicanos, encabeçado por John McCain, para o governo americano ter que fazer alguma coisa, nem que seja uma intervenção aérea. Não à toa que chamou muita atenção, se eu não me engano, foi o Wall Street Journal, o primeiro país, o primeiro jornal que lançou a notícia essa semana, que a Rússia venderia uma bateria S-300 para a Síria. A respeito do qual o novo secretário-estado americano, John Kerry, no encontro nessa semana que passou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria passado três horas discutindo isso. S-300, para quem não conhece, é uma das baterias antiaéreas mais eficazes do mundo, em que os russos até afirmam que ela é a única capaz de abater aviões furtivos, e os stealth, engraçado que eles não têm para treinar, mas eles afirmam isso. Teriam conseguido isso, não é, o Guslá? Sim, a Riquené ia levar, mas teriam conseguido isso. E que isso mudaria completamente, ou seja, a saída do Kerry a tão as pressas a Moscou, para mim, mostra que há uma movimentação, sim, preparatória para uma possível intervenção aérea. Fala-se de uma conferência sobre a guerra civil na Síria, da qual participariam particularmente Rússia, que até agora tem sido identificada como o principal suporte, do ponto de vista do fornecimento de armamentos e também do suporte diplomático, o Bashar al-Assad tem de várias áreas, mas suporte realmente de hardware, de munição e de armas, é particularmente importante a relação dele com a Rússia, e que a Rússia teria concordado. Você vê nessa jogada, vamos dizer, sem conotação negativa entre americanos e russos, uma possibilidade de, a partir de fora, o conflito ser, de certa maneira, contido? Acho que não, acho que não, porque tem outros atores da região, como por exemplo o Irã, que não tem interesse em ver o Assad caindo, nem a própria Rússia indicou que ela quer que o Assad saia dali. Ela está sentindo uma pressão, ela está vendo, a gente não pode esquecer a questão humanitária, são quase 70 mil mortos, e aí quando o Salen coloca que os americanos estão dando armas, é uma questão moral, o que a gente faz? Se a gente tem dois lados numa guerra e um dos lados só está armado e o outro desarmado, nós vamos ter um genocídio. Genocídio talvez seja pior, com certeza, do que uma guerra civil, então tem que se armar o outro lado. E esse armamento não está vindo só dos americanos, está vindo dos outros países, árabes, sunitas, interessados em quebrar esse equilíbrio todo de poder que a gente está falando da região. Armando, por sinal, grupos rebeldes que são violentamente contrários aos Estados Unidos. E ao que eu li na imprensa internacional, a capacidade de luta mais avançada de um desses grupos é de um que é afiliado à Al-Qaeda, que os Estados Unidos combatem. Grupos salafistas, extremistas, grupos afiliados à Al-Qaeda. E aí a pergunta é fazer o quê? Você deixa um genocídio acontecer, o Assad massacrando a sua população, você arma a oposição e quando arma a oposição você corre o risco daquele clássico argumento, teoria da conspiração na qual os Estados Unidos treinou o Bin Laden, treinou o Bin Laden em um contexto, numa situação. Treinou os rebeldes ou opositores na Líbia, já vimos o que aconteceu. Está treinando indiretamente, as armas estão chegando pelos outros países da região, para esses rebeldes e opositores na Síria, e o que vai acontecer com eles depois? Eles vão se tornar a próxima Al-Qaeda, o próximo Bin Laden, daqui 5, 10 anos? Então são questões muito difíceis. Você não consegue se libertar delas assim fácil. Você viu como a gente voltou para os atores regionais, né? Embora a gente estivesse começando a falar dos Estados Unidos, numa nova conferência de paz, para dar um nome a isso, envolvendo a Rússia e outros de fora. Quando a gente fala de atores regionais, é fundamental ver o papel do Egito, cujo presidente visitou o Brasil na semana que passou. Ele vem de um grupo político importantíssimo, do ponto de vista político e ideológico naquela região. Eu estou falando da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é evidentemente um grupo muçulmano de inspiração, de orientação sunita, e boa parte dos grupos rebeldes na Síria são sunitas, que sequer identificam os alauítas como muçulmanos, nem sequer como xiítas. O que é uma declaração de guerra muito perigosa, quando a gente fala das fraturas dentro do mundo muçulmano. O Morse tem enfrentado dificuldades internas. Alguns dos seus opositores, e não necessariamente os opositores não ligados a linhas religiosas, o acusam de não ser anti-Bashir al-Assad suficientemente, pelo fato do Morse ser uma expressão do mundo sunita. O que está acontecendo com o Egito? Então, realmente é uma grande incógnita. É um país a observar com muita atenção. E o Morse, especialmente como presidente, é alguém a ser observado. Ele teve várias movimentações, desde que ele assumiu, que pareciam surpreendentes. Quando ele, por exemplo, demitiu os militares, do modo como ele reagiu aos ataques que aconteceram no deserto Sinai. Quer dizer, ele parece flutuar um pouco. Mesmo na sua relação com outros atores regionais, às vezes é um pouco difícil lê-lo. Ou é porque isto é de muita habilidade política, ou é porque há uma certa incerteza. Mesmo os demais lidam com o Egito, também com uma certa dubiedade. Por exemplo, você teria a sensação, ao conversar com os iranianos, de que eles festejam, não o que eles chamam de primavera era, mas o que eles chamam de despertar islâmico. Então, eles acharam que a vitória da Irmandade no Egito era uma vitória do Islã, e isto era uma boa coisa. Por outro lado, há muita gente muito próxima dos iranianos, que pensam que a Irmandade muçulmana, na verdade, está chegando ao poder nesses lugares, porque ela já está, em alguma medida, na Turquia, ela está no Egito, ela está em outros lugares, na Líbia, na Tunísia, que isto é parte, digamos, parte do redesenho da região, que é, agora então, vamos entregar a região para a Irmandade muçulmana. Agora, até aí, isto é uma grande interrogação, nós não sabemos o que vai acontecer mais, com relação a questões fundamentais da região, por exemplo, a questão palestina. Também nisto, o Egito tem sido um pouco dúbio, ainda que ele tenha uma proximidade muito grande com o Hamas, que é um grupo que nasceu... Com quem ele negocia a fronteira na faixa de Gaza. E nasceu, basicamente, da Irmandade muçulmana, tem uma proximidade muito grande, e como houve uma certa mudança na posição do Hamas nos últimos tempos, desde que eclodiram as revoltas no mundo árabe, se perguntam às pessoas se o Hamas está mudando de posição para se aproximar da Irmandade, aproximando-se, portanto, de uma Irmandade... E afastando-se da Síria, onde sempre esteve. Exato. Mas isso também é uma interrogação, porque no terreno, em Gaza, pelo menos, a resistência permanece sendo a opção. Agora, isto se coloca contra um pano de fundo, que é o mais perigoso de todos, que é o que nos leva a ler as coisas como conflitos potenciais ou atuais entre sunitas e xiitas. Eu acho que a análise está errada, mas mesmo quando a gente faz a análise nesses termos, nós alimentamos uma disputa que pode ser o maior veneno que as populações árabes e as urnas vão... Ou seja, Dássio, deixa eu ver se eu entendi você corretamente. Você quer tirar o foco de um conflito sectário-religioso e colocá-lo muito mais numa perspectiva geopolítica, para usar um chavão bem surrado, Gunter? Bom, eu vejo o Egito, principalmente o presidente Morse, numa grande dúvida. Ele assume... Primeiro que ele não era o candidato inicial da própria irmandade. Ele acaba sendo o candidato. Segundo, enfrentando internamente todos os problemas que ele está enfrentando, num quadro geoestratégico ao redor do Egito muito mais complicado. Então, o posicionamento que ele vai buscar, até a própria visita dele aqui ao Brasil, é essa tentativa do Egito se descolar... Se colocar como um bric, né? Sim, se descolar do papel tradicional que tinha, quase que fechado com os Estados Unidos e até Israel. Então, nesse quadro como um todo, se colocando, vou tentando trazer de novo as atenções e para o Egito ser o grande foco da política pan-arabista da região, é muito mais complicado no quadro hoje que o Oriente Médio está. Então, eu acho que é até muito mais não saber o que fazer, porque o quadro não está claro para ninguém. Por isso que fica essa dificuldade de conseguir se colocar. Não, desculpa, você concluiu, Gunter? Eu só queria colocar que eu até entendo, né? Não tentar colocar como sunita, xiita, mas a hora que você olha para o Iraque, saia um pouco da Síria. A hora que você olha para o Iraque... Esse é um problema real, mas eu acho que... Se a gente olhar para o Bahraim... Sim, sim, que a minoria faz parte da família real, é sunita e a grande maioria da população... Se a gente olhar para certas etnias no sul do Afeganistão... Sim, e até o todo o leste, todo o leste da Arábia Saudita. Então, eu acho que pode ser não o foco central, mas eu acho que é um fator importantíssimo de toda essa... Não, ele é um fator importantíssimo e real. O que eu digo é, eu não quero alimentar esse fator. Não fale do diabo para ele que ele não apareça. E eu acho que alimentar esse fator faz parte do jogo da política regional. Há quem alimente e há quem tente tirar o foco disso. Acho que a gente não consegue separar alimentar e realidade. A realidade, ela está ali, é presente. A gente tem milícias, a gente tem chiítas libaneses lutando na Síria. A gente tem chiítas iraquianos lutando na Síria. Você tem o Hezbollah, que faz parte de um outro país. Todas essas conexões, elas são feitas na base sectária e religiosa. Não tem como quebrar isso. Isso é uma realidade. O Jazeera se comporta incitando uma guerra contra... O Jazeera pertence claramente ao governo sunita. Sim, incitando uma guerra contra os chiítas. Toda a preocupação da Arábia Saudita e de todos os outros não tem como separar. Por mais que a gente não gostaria de que isso estivesse acontecendo, a realidade é outra. Ela está ali, ela é nua e crua. E não tem como a gente febrar isso. Deixa eu começar por você, Reni. Uma pergunta em relação a um outro que parece agora ser um participante dos problemas na região. Há uma foto que circulou o mundo na semana que passou, que foi a do primeiro ministro de Israel brindando com o presidente da China. Temos a China agora também metida no Oriente Médio? Com certeza. O objetivo dos russos e dos chineses, e aí a China está cada vez mais preocupada com isso por causa da transição do Obama do Oriente Médio para a Ásia. E a China vê essa transição para a Ásia como o quê? Como um cerco ao seu país. Então, a China agora, o interesse dela máximo é trazer os americanos de volta para o Oriente Médio. Para a Rússia e para a China, se os americanos perderem mais 10, 15 anos atolados em guerras no Oriente Médio, é tudo o que eles querem. Porque a região deles fica livre e eles continuam crescendo e expandindo a sua influência, principalmente no momento que a Ásia está passando por tantos problemas com a China, com as suas disputas nas ilhas do Mar do Sul da China, com toda a situação que está se criando ali, a disputa regional na Ásia. Então, a China vem para o Oriente Médio, Israel rapidamente percebe essa necessidade de também começar a conversar e abrir esse canal com a China. Porque Israel também tem um canal com a Rússia e normalmente a Rússia e a China sempre... Um canal fortíssimo, baseado numa imigração de quase 3 milhões de israelenses. E isso talvez que, por exemplo, esteja impedido a transferência das baterias do S-300 dos russos para a Síria, por pressão dos israelenses, falando para a Rússia, olha, não faça isso, que existe um canal ali, uma comunicação, uma diplomacia forte. Israel vai agora buscar a mesma coisa com a China, para se garantir e falar assim, bom, também precisamos desse outro importante de peso, esse país importante de peso, que tem um assento no Conselho, que normalmente são os que estão barrando todo tipo de ação legal, do ponto de vista jurídico, internacional, dentro da região. Então, acho que esse é um movimento estratégico e a China olha para isso com... Você não pica a palavra? Sim, eu só queria lembrar que dois dias antes de Benjamin Netanyahu chegar em Pequim, quem esteve lá é Mahmoud Abbas, o líder palestino. Então, acredito, e foi muito bem articulado, que demorou, devem esses dois dias de intervalo, para Netanyahu passar por Xangai, passar pelo litoral até chegar a Pequim. Eu acredito muito mais numa China tentando se colocar como um ator alternativo, principalmente numa questão que é complicadíssima no mundo, ou seja, transformar toda essa ascensão econômica numa capacidade de influência diplomática. Não podemos esquecer que na intervenção na Líbia, pela primeira vez, houve um navio militar chinês navegando pelo Mediterrâneo para retirar chineses de lá. Então, como bom chinês, aos poucos, tentando aumentar essa influência na região que é tão central no mundo. Minha pergunta para a gente finalizar o programa, Nasser, que eu estou chegando ao final dele, gostaria de começar por você. Que você dissesse ao acompanhante, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, na sua opinião, o que acontece a curto prazo com a guerra civil? Então, a curto prazo eu começo tomando duas questões que perpassaram o debate. Uma é com relação à questão sectária. A quem interessa o discurso sectário e a quem não interessa. Se a gente acompanhar com atenção o discurso iraniano, o discurso do Hezbollah, que teve dois discursos nos últimos dias muito recentes, muito próximos de nós agora. Se você acompanhar o discurso do próprio regime da Síria, você percebe que tudo o que eles não querem é o código sectário. Então, deve haver alguém a quem o código sectário interessa. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que a ideia de que os Estados Unidos intervêm na Síria por questões morais, assim, me faz pausar e pensar. Com relação ao curto prazo, me parece, o que está acontecendo na Síria hoje, nestes dias que nós estamos vivendo, é o fortalecimento da posição do Hezbollah. Ele está se transformando num ator muito mais central do que ele era até há pouco. Gunther, para terminar, eu sou obrigado a pedir que vocês sejam breves, infelizmente. Infelizmente, vejo essa carnificina continuando e uma pressão cada vez maior por uma intervenção americana, nem que seja só por forças aéreas. Mas eu vejo ainda a carnificina ocorrendo. Reni, bem resumido. Eu também acho isso. Acho que a gente só tem que olhar para essa questão por três lentes aí diferentes. Ponto de vista moral, ponto de vista legal e ponto de vista prático. Ponto de vista moral, óbvio que temos que estar lá. Legal, precisa de uma autorização do Conselho de Segurança. Rússia e China não vão dar. E do ponto de vista prático, é muito difícil entrar dentro da Síria para resolver alguma coisa. A gente pode criar problemas com efeitos colaterais imensos. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos três convidados, começando por Salen Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço em segundo lugar, agora vocês veem que eu estou fazendo a ordem certinha, né? A Gunther Hutzit, cientista político e coordenador de pós-graduação de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. E agradeço em terceiro lugar a Reni Otzi Kukier, professor de Relações Internacionais da ESPM. O meu agradecimento principal vai a você que nos acompanhou, a vocês que nos acompanharam até aqui e até a semana que vem. E agora, como a gente sempre faz, vamos aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo. E agora, como a gente sempre faz, vamos aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. E agora, como a gente sempre faz, vamos aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. E agora, como a gente sempre faz, vamos aos outros fatos e imagens que marcaram a semana.